Fala galera, tricolor. É galera, o William Bigode não é mais jogador do Fluminense, jogador foi emprestado para o Atlete Paranaense. Haja vista também que o contrato do William Bigode no Fluminense ia vencer agora nessa temporada, no final de 2023, e depois ele já teria o passe livre, para ele escolher o destino. Mas tudo indica que o motivo pelo qual ele saiu foi pela polêmica, esse envolvimento dele com essa questão de empresa dele, esse tal de criptomoedas, investimento, que não é um caso da minha alçada, é da justiça, a justiça que vai determinar, saber quem de fato é o culpado, se ele é o culpado ou não, enfim, o negócio é futebol. O William Bigode chegou no Fluminense na temporada 2021, galera, não correspondeu muito, a gente esperava em 2020, não veio, aí veio 2021, mas não correspondeu não, com cerca de 50 e poucos jogos aí, fez apenas 6 gols, né, algumas participações aí, até que comemorativas, né, o gol que ele fez contra o Goiás lá, fez alguns gols importantes aí, mas não vingou, galera, então, ele que seja feliz onde quer que esteja lá, que o Atlético vai se apresentar, fazer exames médicos, né, seguir a vida dele, né, galera. O Fluminense é bom que o caixa, né, já dá um fôlego, o Fluminense vai ajudar em 50% do salário, o direito de imagem o Fluminense não vai pagar, então, quer dizer, ajuda o Fluminense a contratar outro jogador efetivo com mais, assim, participação, né, já que ele ficou a desejar, não é que seja feliz aí onde quer que esteja, e é isso, o William Bigode fora do Fluminense aí, ele que siga a vida dele aí, beleza, galera, então, fique com Deus, saudações de colores, valeu, galera.